Olá, bom dia amigo do YouTube. Eu peço desculpa aos amigos, os inscritos que têm acompanhado os meus trabalhos, os meus vídeos. O fato de já ter um longo tempo em que eu não edito nada, não lanço nada, vídeo nenhum. Eu estive durante esse período trabalhando com as aquarelas, desenvolvendo as aquarelas e acho que é o momento certo agora de apresentar para vocês, embora isso já foi apresentado em vídeos anteriores, mas agora já com uma nova fase, com um novo desenvolvimento. E, além disso, o que não falta é inspiração para isso agora, já que lá fora está um frio enorme, estamos em plena pandemia, o nível de regras de confinamento está em alto nível aqui. Eu estou em Portugal e lá fora somos apanhados sem a máscara, é uma multa entre 200 euros a mil euros, ou seja, no Brasil a média de 1.200 reais a 6 mil reais. Tanto que não falta inspiração para estar em casa agora, trabalhando nesse sentido, criando vídeos e desenvolvendo trabalho. Bem, vamos deixar de conversa afiada. Esse trabalho que eu fiz para apresentar a vocês é a aquarela da pintada passo a passo da Gisele. Eu utilizei um sistema de zoom para que a filmagem ficasse o mais próxima possível, para que vocês possam acompanhar os efeitos da mistura das cores, do aguado, do papel, da técnica utilizada, da aplicação, tá ok? E para aqueles que estão chegando agora e pronto não fazem muito bem ideia do que é aquarela, deixa eu esclarecer para vocês que se trata de uma técnica de pintura diferente do óleo sobre tela, já que o óleo envolve uma logística maior no sentido de materiais. Você precisa de diluente, dissolvente, de água raso, de terra vertina, de um cava-leite. Enquanto a aquarela possibilita você fazer um trabalho mais simples, envolvendo pouca logística, poucos acessórios, poucos materiais. Nesse caso eu utilizei para essa aquarela apenas um estojo desse. É um estojo compacto, simples, tem um básico. Você tem aqui todas as cores necessárias para efetuar um trabalho, né? Como podem concluir no resultado do trabalho que eu fiz. E com relação a pincéis, utilizei esses quatro pincéis. Portanto, não precisa ser cheio de pincéis, de materiais e tal. Com pouca coisa, o importante é que seja o essencial ou o básico, você consegue fazer um trabalho fantástico. Utilizei também essa palheta, porque já que essa caixa possui espaço para mistura das tintas. A diferença é que no estojo, o espaço que é fornecido, você tem aqui apenas três partes das quais você pode efetuar algumas misturas, mas você fica muito limitado. Enquanto na palheta não, você pode se mexer melhor, você pode efetuar mais misturas, pode fazer mais estudos. Isso simplifica mais o trabalho. E como eu havia dito, no caso do óleo utilizado, o diluente na aquarela é o que se realiza. O que se utiliza para diluir é justamente água. Portanto, são pigmentos de tinta diluídos em água e que você consegue, através de misturas, através utilizando as tintas bases, mesmo que você tenha só o vermelho, o azul ou o amarelo, você consegue criar uma gama alta de cores. Mas no caso do estojo, te oferece já as cores, já todas prontinhas, prontas para serem usadas. Ok? Pronto, vamos deixar de conversa então e vamos partir para o trabalho. Tchau. 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 Tchau.